Aimee, você tá legal? Tô. Eu sempre ralei a vida inteira. E olha só no que que deu tudo. Eu não aguento mais isso. Qual que é o problema, hein? O que é essa? Pra onde você acha que vai, hein? Para, 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 para! Eu tenho uma vida super incrível que eu queria retomar. Então eu vou te encontrar e tirar o pouco que você tem. Você é uma dona de casa que agora tá presa numa vida que nunca quis. Tem uma vibe meio zen budista. Amor? Eu sou muito perigoso. Então vê se não mexe comigo e me deixe em paz. Valeu? Eu queria muito deixar pra lá. Mas ações têm consequências. Eu nem entendo porque as pessoas estão com tanta raiva assim. Porque ele faz tudo, filho da puta, abusado, mijou no meu peso de madeira de lei. Isso aqui é carvalho vermelho, seu babaca. Eu descobri um jeito de controlar o estresse. Você nasce. Faz escolhas. Aí, de repente, tá aqui. Isso tá legal. A gente não deve ser normal. De repente, as pessoas normais é que são só doidas. Você que começou. Eu. É. Entendi. Foi você que deu ré pra cima de mim feito um louco. Você que me deu o dedo do meio igual uma doida varrida. Aí, vocês vão sair daí ou vão ficar batendo papo, hein? Fala de novo. O que que você falou? Fala de novo. Eu duvido falar de novo. Fala de novo.